Estou gravando a bandeira, está aí, ó. Antes. Tem um negócio aí? Estou travado. É, meu amigo. Bom? Pedir licença para o Luciano, o Tom da Rosa. Estou chegando, Lu. Estou devendo alguma coisa? É, gostei. Ó, ó, ó. Agora que eu recupero o fogo, vou xingar todo mundo. Vai ser surpresa a nova moto, né? Vai ser surpresa. Só posso adiantar que vai vazar a óleo. Vai ser surpresa. Vai vazar a óleo. Com uma musiquinha bem da hora, Lu. Agora. Luciano! 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 Aí, Luciano! Luciano! Discurso! Discurso! Eu já fiz os dois. Puta, velho. Olha aqui, mano. Não tem galinha, não. Olha que fofo! Vai jorar, mano. Porra, velho. Não vai chorar, mano. Você merece, pô. Olha aqui, velho. Aqui, velho. Aí, ó. Deixa a bola, querida. Felicidade. É pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora. É hora, é hora, é hora. Rá, ti, mu. Rá, ti, mu. Rá, ti, mu. Rá, ti, mu. Discurso! Discurso! Rá, ti, mu. 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 É o discurso, agora, olé. Eu dei um discurso. Não é, gente. Você acima que pariu, velho. Discurso. Não é o discurso, pô. O primeiro é meu, né. O primeiro é meu. Pronto. Apoio um pedaço de uma orelha de símbolo, esse bolo, aí pro outro lado, aí. Olha, oh. Faz pouca orelha sentada ali. Vamos lá. Vamos lá. Apoio. Apoio. O que vocês gostam? Eu sou eu! Fala um oizinho para a câmera aí, vai! Fala um oi aí! Oi! Tudo junto, filho? Fala um oi! Fala um oi! Estou devendo a visita para vocês lá Opa! Dia 4 de setembro Nós estamos na igreja Vamos lá! Ah, eu vou estar lá, hein! Nós vamos derrubar o New York E aí? Você tem que ir, né? Você não foi, né? Eu do lado da minha casa ainda Não, eu vou lá viajar Domingo agora tem, dia 4 de setembro A gente vai se reunir, ó Ah, uma igrejinha? É! Olha a mão! Tá bom! Aí é meu, tudo na mão! Olha! Olha a coca-formiga! Meu Deus do céu! Olha isso! Olha isso! Alguma coisa para o canal aí, Jax? Alguma coisa? É polegada, pô! O cara é MacGyver ou não é? MacGyver! MacGyver! Mostra aí a ferramenta MacGyver! Olha aí! Olha! Fazer gambiarra! É, pio! Tem que ter chave para fazer gambiarra! É, pio! E os enforcagados estão na moto, hein! Não pode faltar! Não, de lei tem que ter uma enforcagada! Eu espero que eu não precise na hora de ir embora! E aproveita e fala para caralho e se inscreve no canal, pô! Bons ventos, pô! Galera, se inscreve no canal! Bons ventos, Moto Custom! Lá você vai ver vídeo de passeio, bate-papo! Muita gambiarra! E a gente tá por aí, pô! Beleza? Tamo junto! E se inscreve também no canal Rodrigo aí, ó! Show de morcego aí, ó! É! Olha quem tá aqui! Olha quem veio aqui! Vem aqui! O Marco foi buscar eu lá! E ficou! Ficou! É! Prazer! Vem aqui! Que saudade! Que saudade! Isso aqui eu carreguei! A esposa do Fábio! Tudo bem? Aí, ó! Estou aparecendo no canal do Youtube do Rodrigo Motoqueiro, viu? Faz assim, ó! Faz assim que vai te soltar! Aí, ó! Faz assim que vão! Faz assim com a mão aí, aí! Aí, ó! Aí, 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 aí! Música E aí galera, despedindo do meu amigo aqui, adeus Valeu hein, foi bom demais hein Valeu, valeu Vou dar um morceguinho aqui ó, prazer de ver esse cara aqui ó Se inscreve lá galera, canal 20 custom, vamos juntos aí ó Valeu irmão Não irmão, por dentro Chegou Chegou Gabi chegando pessoal, é um prazer Fim da vento, mas cheguei, vai cheguei? Chegou pra ficar né, mas tá começando agora De verde? É Tá ali ó Tá difícil encontrar o pessoal, todo mundo de preto né Tudo bem com você? Muito bem Vai, a Eliana tá ali ó Como é que vai? Bom tempo hein Fala aí irmão, é nóis Prazer revê-lo né Prazer é meu, é isso ó Olha quem tá aqui ó Prestigiando 5 anos aí do custom da roça Contribuindo aqui pro evento também, tá show de bola Olha aqui galera ó Olha aí ó Força curso mais forte do que nunca ó Tamo aqui ó Junto com o Luciano X aí ó Falou galera Aê ó ati ó Mâcho Aê ó Olha aqui ó Olha aqui ó Olha lá Chegou pra ficar, hein? Mano, que legal Você vai embora mesmo? Na fechada praça Eu já comi meu pudim hoje, né? Então eu estou feliz e já posso ir embora agora Tchau, tchau, tchau Olha o Renandão aí também Isso aí, olha o morcegal, olha o morcegal Aí ele joga o morcegal É galera, agora vamos Na hamburgueria Que o Luciano arrumou pra gente aí Vai ter um show de rock top lá Né? Que estão passando na Estação Luís Carlos aqui, né? Conhecemos aqui no No rolê que fez Aqui é meu amigo Eduardo Olha o tubarão! Vamos com um tubarãozinho aí Né, 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 né E aí E aí E aí galera Estamos aqui agora Cidade de Guararema Luciano tá levando a gente Pra comer aquele hamburguer top E aí Aqui é o solzão de rock lá também Ó Vamos aí curtir a cidade Por que não né? Soltar um morcego aqui também Soltar um morcego aqui também né? Tamo junto! É galera do canal É galera do canal Cês Comenta o vídeo Se inscreve também Se não for inscrito E não esqueça de deixar aquele like né? Tamo aqui Fazendo esse vídeo com muito carinho Pra vocês aí Coisa que eu gosto de fazer E vamos aqui Seguindo o bonde De noite aqui na cidade de Guararema São Paulo É cara Top a cidade aqui viu Pra quem não conhece o canal do meu amigo aí Luciano X Do canal do Youtube dele Luciano Custom da Roça Descreve lá galera Aí ó Vamos deixar os motocas aqui agora Né? Vamo 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 Já comeu? Já tôm fedidos aqui pra casa Não esperou nós! Valeu, irmão! É nós! Ae! 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 Olha os morcegos aí! Olha os morcegos aí! Olha os morcegos aí! Olha galera, estamos aqui agora Deixa eu falar com esse cara aqui Eu sei que você falou pra todo mundo lá, cara O que você está sentindo, mas Cara, fala alguma coisa aqui Tudo que você fez, cara Pra estar todo mundo reunido aqui, velho Você tem culpa nisso, velho Você sabe o que é pior? Cara, é assim Eu não fiz muita coisa Eu não sei o que acontece, cara É assim Tem um doente mental aqui Que tem as mirabolâncias Que tem as ideias malucas Só que Ae! Ae! Os amigos desse doente mental São todo um outro ponto de doente mental Que embarca e abraça As maluquinhas que esse cara inventa, cara É só assim que eu consigo explicar E aí o resultado tá aí, ó E é muita gente, viu? Isso aqui é só uma parte Vocês viram hoje Tamo junto, velho Com isso a custo Mais forte que nunca, né? Mais forte que nunca, né? Fala aí, ó Tamo junto! Ô, Vandek, tá custando, ó Tá piscando duro, pô Tamo quente Tá muito perto, Vandek Aí, ó Meu parceiro do Vandek 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 Trefo Vandek Morte Vandek Fala aí, Leandrão Olha aí, ó Vai assim, mano Vai assim, mano Mas dá aí, ó Fala aí, ó Morte O Tim Chegamos Esses momentos fica da hora de colocar no vídeo do Youtube Agora é a hora da pobreza, todo mundo quietado Galera tudo cansado, as maquiagens corredas Dá pra ver que os caras tinham umas paradas lá Olha as motocas Quase pulei da moto, já entendeu? E aí a motocas E aí a motocas A motocas Você já campou aí? Aô irmão, bom dia Cheio de abelha Bom dia, tudo bem? Ô campeão Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Não pode apertar o problema 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 Não quer ir embora de moto O que é isso? E o Poquetão é da linha amarela, né? É Agora Esse aqui é o que você está vendo Esse aqui eu tenho Aí sim Pra me casar Tenho que escolher só uma Será se a gente acostuma Com feijão, com arroz em casa No meio dela Eu me sinto um garanhão Casando esse gabião Vai levar chumbo na raza Não é o amor Caso não Só de pensar O meu coração dispara Se amarrar Eu juro que eu não aguento Se falou em casamento Eu bazo na brequeira Segura parceiro Que nóis Bazei na brequeira Agora fala para o pessoal aqui Se inscreve no canal do Rodrigo Motoqueiro Isso Pessoal Manda um recado aí Pode se inscrever lá no canal do Rodrigo Motoqueiro Tamo junto e misturado É isso aí Tem o Instagram também Rodrigo Motoqueiro também Pode falar aí Rodrigo Motoqueiro O meu Instagram é o Reginaldo Santos Guararema Tudo junto e misturado Vamos lá se inscrever no canal do irmão Pode se inscrever que vocês vão curtir todas as músicas Fotos, tá tudo lá Da hora E vou seguir vocês também Tamo junto Vamos ver as estradas O Rodrigo Motoqueiro Vamos pedir mais um favor para você Sim Um cara que mora aqui Fala se inscreve no canal do Custom da Roça Luciano X Isso Pode se inscrever também lá no canal do Luciano X Custom da Roça O nome do canal dele Custom da Roça Custom da Roça É, Custom da Roça Isso O caboclo é roceiro mesmo O cara é tosse, irmão Ele é o responsável por nós estarmos aqui hoje É o responsável Que Deus abençoe a todos vocês, viu Inscreva lá, entra lá no canal do nosso amigo, hein E manda um abraço para a galera do Força Custom Força Custom Um forte abraço para a galera aí do Força Acústico Tamo junto Tamo junto, hein Aê, valeu Olha aí, irmão É nóis Bom trabalho aí Aí, ó Valeu Valeu, Rodrigo Vai assim, vai lá É assim, ó Vai assim, vai assim Dá um morcego aí, ó Dá um morcego aí, ó Aê, aê Eee 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 Agora tamo aqui Domingão, aqui no segundo dia Eee Eu não quero ir pro Domingão, não Não quero ir pro Domingão, não Eee Mais custa, mais forte do que nunca Eee 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 Vocês vão sair lá Faz assim da mão vocês aqui, ó Só faz assim da mão só Depois vocês vão ver lá Vai ser um monte de morcego da mão de vocês aí Eu não Eee 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 Eee